É, seria o ideal Onde é que tu caiu? Ah meu deus Relatório da situação, colapso potencial detectado Aconselho a realocação para a zona segura indicada Falando Tô sozinho aqui filho Um cara quer derrubar meu escudo lá, tá atirando no meu escudo Tô sozinho aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais um dos caras. Acho que ele está embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ah, dois, 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 dois. E eu falei que tinha dois. Vamos lá. 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 Entrega de suprimentos a caminho. Viper, vou ficar por aqui. Então vamos. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Tô de fone. Olha, Leila, o que é que é? O que é? Tá, Leila, eu vou, Leila. Agora eu vou jogar aqui. Onde é que você tá vendo, Viper? O que é? 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 O que é?